O que é isso aqui que está lá? Isso aqui é um I maiúsculo, tá? Leia pra mim aqui. I... O que é que é isso aqui? O, esse. Aqui não é um V, é um Q. N, e como fica a pronúncia aqui? É isso, ó, de... Tongo. I... I, O, A... I, A, O... I, O, A... I, O, A... I, O, A, NU. I, O, A, NU. I, O, A, NU. I, I, O, A, NU. É João. João. I, O, A, NÊS. I, O, A, NÊS. Aí é um caso nominativo. I, O, A, NÊS. I, O, A, NU. É um outro tipo de caso. É o caso de João. Olha o que ele está dizendo. Isso aqui significa... De... João. A lei... Nossa, que perfeito. E os profetas... É isso? É. Pro... Até de João. Até João. Até João, certo? Ó, isso aqui está no português. A lei... E os profetas... Profetizaram até João. Como que se João era o limite da lei e dos profetas? Beleza? Limite. Quando se pega assim, ó... A lei e os profetas profetizaram até de João. Tem diferença agora? Não. É como se a lei... A lei falasse e retratasse sobre a pessoa de João. Havia profecias e os profetas falaram acerca de João. A lei falasse e os profetas falaram acerca de João. A lei falasse e os profetas falaram acerca de João.